O que é a identidade indígena? Identidade indígena. Nosso ancestral dizia, temos vida longa, mas caio da vida e da morte e range o armamento contra nós. Mas enquanto eu tiver o coração aceso, não morre a indígena em mim e nem tão pouco o compromisso que assumi perante os mortos, de caminhar com a minha gente passo a passo e firme em direção ao sol. Sou uma agulha que ferve no meio do palheiro, carrego o peso da família espoliada, desacreditada, humilhada, sem forma, sem brilho, sem fama. Mas não sou eu só, somos dez, cem ou mil que brilharemos no palco da história. Seremos milhões unidos como cardume e não precisaremos mais sair pelo mundo embebedados pelo sufoco do massacre a chorar e derramar preciosas lágrimas por quem não nos tem respeito. A migração nos bate à porta, as contradições nos envolvem, as carências nos encaram, como se batesse na nossa cara toda hora. Mas a consciência se levanta a cada murro e nos tornamos secos como agreste. Mas não perdemos o amor, porque temos o coração pulsando, jorrando sangue pelos quatro cantos do universo. Eu viverei duzentos, quinhentos, setecentos anos e contarei minhas dores para ti. Oh, identidade! E entre um fato e outro, morderei tua cabeça como quem procura a fonte da tua força, da tua juventude, o poder da tua gente, o poder do tempo que já passou, mas que vamos recuperar. E tomaremos de assalto moral as casas, os templos, os palácios e os transformaremos em aldeias de amor, em olhares de ternura como são os teus, brilhantes, acalentante identidade. E transformaremos os sexos indígenas em órgãos produtores de lindos bebês guerreiros do futuro. E não passaremos mais fome, fome de alma, fome de terra, fome de mata, fome de história. E não nos suicidaremos a cada século, a cada era, a cada minuto. E nós, indígenas de todo o planeta, só sentiremos a fome natural e o sumo de nossa ancestralidade. E o sumo de nossa ancestralidade nos alimentará para sempre. E não existirão mais úlceras, anemias, tuberculose, desnutrição, que irão nos arrebatar. Porque seremos mais fortes que todas as células cancerígenas juntas de toda a existência humana. E os nossos corações? Nós não precisaremos catá-los aos pedaços, mas ao chão. E pisaremos a cada cerimônia nossa mais firmes. E os nossos neurônios serão tão poderosos quanto nossas lendas indígenas, que nunca mais tremeremos diante das armas e das palavras e olhares do que chegaram e não foram. Seremos nós, doces, puros, amantes, gente e normal. E te direi identidade. Eu te amo. E nos recusaremos a morrer, a sofrer a cada gesto, a cada dor física, moral e espiritual. Nós somos o primeiro mundo. Aí queremos viver para lutar. E enquanto força em ti, amada identidade, encontro sangue novo para suportar esse fardo, nojento, arrogante e cruel. E enquanto somos dóceis e meigos, somos petulantes e prepotentes diante do poder mundial, diante do aparato bélico, diante das bombas nucleares. Nós, povos indígenas, queremos brilhar no cenário da história, resgatar nossa memória e ver os frutos de nosso país sendo divididos radicalmente entre milhares de aldeados e desplaçados como nós. literatura indígena hoje é uma realidade no Brasil, uma realidade extremamente importante, já bastante consistente, estabelecida dentro do Brasil. Já há uma produção literária, uma produção escrita bastante consistente, são mais de 100 títulos já lançados nos últimos 10 anos. Existe aí um gradiente de autores indígenas, de autores e autoras indígenas, de mais de 35 pessoas, espalhadas pelo Brasil todo. É uma produção que pega de norte a sul do Brasil e que atinge uma parcela importante da população indígena brasileira. Vale também lembrar que quando a gente fala de literatura, a gente não está falando apenas do livro escrito, nós estamos falando de um movimento que faz parte do conjunto de pertencimentos que os indígenas trazem consigo. A gente fala do livro, naturalmente, da literatura escrita, mas a gente está falando também do corpo, está falando do grafismo, não está falando da dança, está falando do canto, da poesia indígena que não está registrada em livro. Enfim, nós estamos falando de um produto que vai além do livro. O livro faz parte dessa grande cultura indígena que nós representamos, que esses 35 escritores representam, mas que está muito além da produção escrita, da produção grafada em livros e que, portanto, tem uma repercussão e precisa ter uma repercussão melhor e mais interessante, mais instigante para o público brasileiro. Sobretudo, para as crianças e jovens que tem sido, assim, a grande produção literária indígena no contexto mesmo do mercado brasileiro, voltado para crianças e para os jovens. A literatura, essa forma de expressão que surgiu foi para dar visibilidade à nossa cultura. Por quê? Porque nosso povo indígena, brasileiro, nessas 300 e tantas nações, etnias indígenas, o nosso povo estava, e continua ainda, a gente está no processo ainda de trabalho e de luta, nosso povo estava muito sufocado, oprimido, necessitando colocar para fora toda uma forma de pensar, toda uma forma de expressão e que não é respeitada pela sociedade brasileira. E o nome disso, lamentavelmente, chama-se discriminação social e discriminação racial, que é o racismo. Comecei a escrever já nova, já com seis anos de idade, sete, quando eu percebi as lágrimas e o sofrimento da minha avó. Nós somos imigrantes do Nordeste, nós somos imigrantes da Paraíba para Pernambuco e depois de Pernambuco para o Rio de Janeiro. E fomos morar numa região bastante insípida, porque era uma região de pobreza, de miséria, e ali eu fui criada de uma forma diferente, dentro de um quarto, um quarto obscuro, e que só tinha o contato com a minha família mesmo, com a comunidade que ali estava, dos indígenas do Nordeste que vinham, os potiguários que vinham, por exemplo. Então, o meu desabrochar dentro da literatura era escrever as cartas da minha avó, a partir do que ela contava nessas cartas para alguém da comunidade. e eu com a minha imaginação e com o meu olhar e com a força da ancestralidade que eu recebia dessas mulheres que eu convivia, eu fui amadurecendo um pensamento em cima da convivência com elas. Então, eu comecei a escrever primeiro em cima desse sofrimento da minha avó, das minhas tias-avós, dessas mulheres. Na maioria, a minha família era mais mulheres. traduzindo, eu moro na cidade. Esta cidade também é nossa aldeia. Não apagamos nossa cultura ancestral? Vem, homem branco, vamos dançar o nosso ritual. Amazônia, Amazônia, Reru Iriquim, Tupi Amazônia. Amazônia, Reru Iriquim, Tupi Amazônia. Amazônia, Reru Iriquim, 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 Em quadra, quinta, sexta, sésima, oitava e em décima. Mas também escrevo histórias para criança da forma que a minha avó conta. O cordel naturalmente é um estilo narrativo que está muito próximo à oralidade. Então tem muito mais a ver até com a tradição indígena. Assim como hoje muitos indígenas estão usando o rap, o hip hop para falar. Contar a sua própria realidade. Há muito tempo os povos do Nordeste já fazem isso justamente usando o cordel. Eu vejo assim também que os nossos velhos estão morrendo. E nós que ainda estamos na metade do caminho. É nosso papel agora contar a nossa história, colocar no papel as histórias que os nossos velhos contam para que isso não morra, não acabe. Porque eu percebo que mesmo os jovens indígenas não estão ligando muito mais para isso. A questão da oralidade. Principalmente quando saem da aldeia para a cidade. Então eu acho que agora já está mais que na hora de a gente colocar no papel as nossas histórias através da escrita. Porque não tem outro jeito na escrita. Sendo que o forte, nós sabemos disso, é a nossa oralidade. Mas os nossos velhos estão se indo. Minha avó hoje tem 91 anos. Então daqui a pouco ela já vai deixando a missão dela para nós. Vou contar-lhe um segredo que aprendi como um enredo recitando em poesia. De um grão que foi plantado, cultivado e germinado para praticar todo dia. Esse grão vem da memória transformado em história para nossa educação. Um velho que me contou sobre o grão que ele plantou no despertar da tradição. Eu fiquei imaginando na cabeça martelando o que esse grão significa. Será bom para comer? Para ninguém queria dizer, vai criar esse grão, não fica. Fui perguntar lá no rio, mas ele estava com frio, não quis me responder. Voltei até o curral, mas não tinha um animal que quisesse me dizer. Fui perguntar para a jandaia que estava lá na praia do lado de Fortaleza. Ela me mandou voltar e os ancestrais escutarem e ouvir a mãe natureza. Aí me veio a lembrança no meu tempo de infância o que os velhos me diziam. Que prestasse atenção na chamada educação e não deixar a cuca vazia. Eu ouço história na aldeia e para que outros leiam e escrevam aqui no papel. O grão que está plantado, outra geração deixando mesmo em forma de cordel. Mesmo sendo na cidade, vou educar com humildade da raiz. Não esquecer, falar o suficiente de tudo ser consciente e não deixar enlouquecer. Esse grão é valioso para alguns, misterioso é preciso transformar. Plante na sua cabeça um grão que te esclareça e te ajude a rememorar. Na aldeia a gente dança, aprende desde criança o maracabalançar. Entende o que é respeito porque sabe o efeito na hora de educar. Na aldeia tudo é arte, tudo também se reparte, é cultura festejar. Pinta o corpo de urucum, verte palha de tucum e tudo vale alegrar. Damos bom dia ao sol, como flor de girassol, tudo vive em harmonia. Na desbulha de feijão, cuidado com o grão que se tem a cada dia. Tudo com habilidade, firme na ancestralidade ou na dança do toré. O vento é nosso irmão, lá não há separação entre o homem e o garapé. Na aldeia tudo cresce, a cultura permanece, é lindo como um grão. Grão de arroz, de trigo, aveia, milho, café na aldeia, grandes roças de feijão. Joga a bola, a criançada, tudo em roda e animada e contar quando crescer. Ser contador de história, ter presente na memória e o canto ao anoitecer. Eu escrevo poesias, contos e também sou compositora. E dentro desse trabalho a gente tenta, Daniel, pela poesia, pela arte, fazer um trabalho de descolonização. Trazer uma poética que fale dessas questões ambientais, questões indígenas. Também falar um pouco do que a gente sente como indígena, como poeta. A natureza inspira, a água expira. Então tudo isso, eu lancei um livro chamado Aika Kiritama, que significa Eu Moro na Cidade. Justamente para falar dessa nossa vivência na cidade e também dessa nossa vivência na aldeia. Como é que eu estou na aldeia e estou na cidade? Estou na cidade e estou na aldeia. Como é que eu faço essa ligação entre o que eu chamo de dois universos? O universo indígena e o universo não indígena. Então a minha poética tenta levar o leitor a compreender essa vivência na cidade e essa vivência na aldeia. E aí a gente tenta fazer isso aí. Maravilha. Cristina. Eu pertenço ao povo Aptiana, de Roraima. É um dos 16 povos indígenas que habitam aquele estado. E já escrevo já há um tempo. Sou músico também, estudei um pouco de cinema. Mas vivo hoje de literatura. Tenho quatro livros publicados. Alguns desses têm alguns prêmios já. O Daniel já falou do Jabuti, mas o Boca da Noite, a Boca da Noite, que é o quarto livro, ganhou também a melhor ilustração e melhor livro para a criança de 2017. Foi traduzido para a Sueca de Dan Marquês. E acabou de ganhar o Peter Pan, na Suécia, concorrendo com a Alemanha, China, Holanda, Canadá. Era o único livro da América Latina. E acabou ganhando a Estrela de Prata, que é o segundo lugar. Em primeiro lugar, ficou com uma escritora francesa. E quem tinha ganhado esse prêmio antes era a Ana Maria Machado, em 2014. Então, é importante que essa literatura que escrevemos, que não é somente contos ou recontos, nós, eu tenho andado numa linha de escrever uma história com a tradição, de criar uma história a partir da... juntando a tradição. Não sei se isso talvez seja um outro viés, fora do conto que a gente ouve e que a gente vai refazer ele. E é importantíssimo a literatura, especialmente a infantil, que é o que mais nós trabalhamos, porque pensando a longo prazo, se vai ter um resultado melhor que você trabalhar hoje com juvenil, ou talvez com adulto, com literatura adulta, porque a criança ainda está em formação. Então, é importante que a gente trabalhe a longo prazo, para que daqui 15, 20 anos, essas crianças já estejam adultas, é que vão assumir cargos, funções importantes, e vão lembrar dessas histórias, lembrar dessa diversidade que nós escrevemos. Eu escrevo sobre o Aptiana, Daniel sobre o Munduruku, outro, o Kambéba sobre o povo dela, e há outros autores, vão conhecer essa diversidade, vão aprender a conhecer a cultura individual de cada povo, e isso vai fazer com que elas tenham uma compreensão melhor sobre os povos indígenas, e que possam respeitar melhor a partir desse ponto de vista que elas vão ter, a partir dessa literatura, ou de outras artes que nós trabalhamos. Eu gosto de apreciar muito a produção literária também dos meus parentes indígenas, por isso, nesse momento, eu vou ler uma passagem desse livro de Graça Graúna, uma indígena potiguara, chamada Criaturas de Nyanderu. Lá na aldeia, à tardinha, quando o sol pinta de amarelo queimado a barra do dia, a passarada busca em cada árvore o seu cantinho, enquanto as crianças, em algazarra, também voltam para as suas casas, ansiosas para ouvir as muitas histórias que os mais velhos narram. A índia mais velha, contadora de histórias, olhava o céu e dizia o tanto de estrelas que a gente vê no firmamento corresponde ao tanto de histórias que os índios têm para contar. Dizendo isso, pediu a todos que ficassem ao seu redor. Uma de suas netas, a mais velha, chegou mais perto, pois aprendeu desde cedo a prestar atenção a tudo o que a avó dizia. Conheço uma criatura que Nyanderu, o grande espírito, pôs no mundo para sossego de uns e desassossego de outros. Nem bem começou a história, a menina encolheu os ombros e a cocorada arregalou bem os olhos e pôs as mãos no queixo com muita vontade de ouvir o que sua avó dizia. Esse é um pequeno trecho para lembrar que é assim que a gente aprende na aldeia, ouvindo os nossos avós, as nossas avós, as mulheres sábias do nosso povo. Márcia, você acha que escrever na língua ou ter uma produção também na língua indígena é importante para que o Brasil reconheça a diversidade linguística brasileira? Eu penso que sim, Daniel. Eu faço um pouco isso com os meus poemas. Claro que eu não vou te dizer que são todos os poemas que estão traduzidos em Tupi e Cambeba, porque lembrando o nosso público que Tupi é o tronco, e cada povo fala, como é que você que fala, vamos chamar, dialeto, idioma. Então eu falo o Tupi e Cambeba, e eu escrevo em Tupi, até porque eu estou escrevendo, quando eu escrevo, eu comecei a escrever para os Cambeba, aquilo que o Cristino falou ainda agora, eu comecei a escrever para as crianças lerem dentro da sala de aula, então começou assim a minha publicação a pedido mesmo da Tururu Cariúca, que é a aldeia. E aí eu comecei a expandir, e aí eu comecei a compor também, como o Cristino eu também componho, e comecei a compor em Tupi e traduzir para o português, porque eu precisava, eu não estou escrevendo só para a aldeia, eu também estou escrevendo para a cidade, ou compondo para a cidade, e a pessoa precisa saber o que ela está cantando, o que ela está ouvindo. E aí eu vejo que isso é interessante, até porque nos silenciaram. O Cambeba foi silenciado por um bom tempo, proibido de falar a sua língua materna. Quando encontravam ele falando a língua materna, ele era chicoteado ou ele era morto, ou então ele apanhava até a morte, isso contado pelos mais velhos de Valdomiro Cruz, que foi minha referência no meu mestrado. E aí ele disse que para não se perder a nossa língua que a gente tem, o pouco que a gente tem, eles falavam baixinho, à noite, no pé do ouvido das crianças. E isso foi fazendo com que a gente tivesse por muito tempo essa língua materna. E se eu deixo isso, de fazer essas traduções, escrever em Tupi, como é que vai ser as crianças Cambeba? Elas têm que aprender. Então, quando eu escrevo em Tupi, elas leem na aldeia em Tupi e também leem em português. Porque lá nós temos o ensino da bilingue, português e Tupi Cambeba. E foi um pedido da aldeia. E esse pedido eu estou tentando fazer e escrever mais em Tupi, até porque exercitam a minha fala também. Eu acho importante. Quando a gente pensa na alfabetização das crianças indígenas, esse direito à alfabetização bilíngue é uma coisa muito recente. É algo que foi uma conquista da Constituição de 88, quando a escola efetivamente virou um direito para os povos indígenas, um direito a uma educação diferenciada e tal. E hoje, é claro, quando a gente pensa na possibilidade de escrever na própria língua, talvez essa geração que está sendo alfabetizada de forma bilíngue, ela já tenha um pouco mais de condições, por conhecerem melhor a própria língua escrita, de fazerem poemas, fazerem suas narrativas. Diferente da gente, né, Daniel? Diferente da gente, que teve justamente essa... Essa barreira. Essa negação, né? Nos negar o direito de falar a própria língua. Cristino, literatura indígena é resistência? A resistência aí... Há quase 25, 26 anos que oficialmente se começou a usar... Inclusive, esse termo foi quando o Cacá escreveu... Não sei se Terra de Mil Povos, que saiu até no Fantástico. Então, isso deu um boom sobre... Ah, uma coisa extraordinária, um índio está escrevendo, um índio está escrevendo. Mas, da resistência, temos outros nomes, como o Olívio G. Coupé, que faz uma literatura um pouco mais nesse sentido. A própria Liane Potiguara, a Graça Graúna. Você também, Daniel, tem mais de 50 obras publicadas. É o autor indígena mais premiado no Brasil, fora também. E o Daniel foi o pensador no sentido de que essa literatura, ela abrange-se mais povos. Então, em parceria com a Finilige, por exemplo, se faz todos os anos enquanto escritores. E esses enquanto escritores, que estão fazendo 16 anos, 15 anos, 15 anos, já trouxe aí, vamos dizer que trazendo 30 a cada ano, que teve anos que vem mais, dá uma boa quantidade de indígenas que, a partir daí, começou a produzir livros, histórias, livros a partir dessa vinda ao encontro. E a Finilige também tem uma parceria que faz um concurso chamado Tamoios, que é para escritor indígena, que também isso tem fortalecido... E motivado também, né? E motivado outros autores a surgirem. Então, se hoje nós temos 50 ou mais autores que publicam por editora, a gente está falando de autores que publicam por universidade, por secretaria de cultura, ou de educação, por aí, porque tem muitos assim que fazem, mas por editora comercial. O Daniel tem uma responsabilidade muito grande. Eu entrei nessa questão literária, a partir do apoio do Daniel também, de conhecer, de ter vindo ao Encontro Escritores. Organizamos, eu e ele, os eventos que tratam sobre literatura indígena aqui no Brasil. E é de muita resistência. E a gente pode ver esses resultados do avanço quando você recebe ligação, recebe uma comunicação de alunos de universidades que estão fazendo teses, que estão fazendo monografias a respeito de algum autor específico, ou sobre a literatura, tentando juntar todo esse material, todos esses títulos, esses autores. catalogando isso. Então, a gente está vendo já um resultado prático disso, que as escolas recebem livros, governos compram livros de autores indígenas. A gente vê essa diversidade, essa literatura de resistência caminhando por aí. Então, ela é importantíssima para que o Brasil conheça melhor essa diversidade, que possa, de fato, respeitar essa individualidade cultural. E é resistência. É resistência. O sol já havia caminhado por quase todo o céu e deslizava lentamente para o seu descanso. E lá estava eu novamente naquele lugar, cercado por árvores frondosas cheias de vida. Ali o tempo conduzia-me como o vento da manhã, que sem pressa o destino, transporta pelo ar sementes vestidas de branco, igual a penuzes de filhotes de gavião. Aquele lugar parecia ter surgido onde moram os sonhos. Era ali que eu existava as minhas percepções, minha paciência e os meus músculos em desenvolvimento. O meu corpo se enchia de leveza e coragem. Os meus braços e pernas ganhavam força. Os sentidos se apuravam e assim eu me preparava para ser um bom guerreiro. Aquele pedaço da aldeia era parte de mim e quando eu não ia até lá, ele vinha até a mim como os sonhos nos encontram. As árvores dali cresceram espaçosas, com troncos perfeitos para subir e se esconder. Mas no meio daquele belo lugar morava a maior árvore de toda a região. Ela era majestosa, tinha um tronco imenso, que para circundá-lo completamente precisava de pelo menos quatro homens. Seu caule se erguia no rumo do céu sem curvas e seus galhos se espalhavam no alto sem medo de altura. Assim poderiam sentir o calor dos primeiros raios de sol, os primeiros pingos de chuvas e os ventos mais refrescantes. Aquela velha árvore anciã era um grandioso pé de jatobá. Ele nasceu em um tempo antigo, bem antes da nossa aldeia existir ali. Um dia vi minha avó caminhar em sua direção, acompanhada de sonhos separáveis da sua bolsa feita de palha. Pensei ser uma ótima oportunidade para colocar em prova todas as minhas habilidades de caçador. Então a segui com cuidado como quem persegue uma caça preciosa. Ao chegar perto do tronco do velho jatobá, vovó parou e ficou a olhá-lo com reverência. Escondi-me por trás de um pé de cajá e fiquei observando curioso para ver o que iria acontecer. Vovó foi se aproximando de mansinho daquela grande árvore. Com um gesto carinhoso a tocou com as duas mãos e lentamente foi encostando seu rosto para senti-lo. Com os olhos fechados e um sorriso amigo, vovó iniciou uma conversa baixinha como quem troca segredos. Tentei chegar mais perto para ouvir, mas os meus pés não me obedeceram. Senti como se estivessem criado raízes ali. Percebi que aquele momento era somente para os velhos e não me pertencia. Quis fugir, mas o meu coração me acalmou. Minha avó carregava uma pequena panela de barro com algumas brasas dentro. Assim que terminou o momento das palavras, ela soprou a boca da panela e as cinzas brancas subiram e ficaram pairando no ar. Vovó retirou de sua bolsa um pedaço de resina maruá e o pôs suavemente sobre as brasas. Instantaneamente, uma fumacinha cheirosa foi surgindo, formando imagens mágicas que logo se desfaziam no ar. Vovó começou a dançar ao redor do jatobazeiro, entoando o canto dos antigos. E a fumaça da cor de nuvem sem chuvas envolviam. Terminada aquela cerimônia espiritual, Vovó pegou de sua bolsa um pedaço de pedra cortante e, em silêncio, feriu o tonco do jatobá, retirando pedaços de suas cascas com cuidado. Quando terminou, as deitou e embrulhou em um pano de algodão e os guardou em sua bolsa. E disse, Vem a cá, Corumim. Sua voz rouca invadiu os meus ouvidos e foi lá onde moram os meus medos. Fiquei quieto e me escondi dentro de mim. Pensei, como sabe que estou aqui se ela estava de costas para mim? Estava envergonhado e receoso por estar ali sem ser convidado. Venha, meu neto, intimou. Será que os velhos vão ganhando olhos com o passar do tempo? Pensei. Melhor ir antes que ela chamasse novamente, pois quanto maior a demora em responder, pior seria a repreensão. Com coragem caminhei em sua direção, mesmo sem saber o que fazer ou dizer. Mas, para minha surpresa, vovó virou-se devagar e, com um olhar afetuoso de avó, estendeu sua mão e afagou minha cabeça e me disse mansamente, Sabe, meu neto, não estamos sozinhos no mundo. Olha para esta árvore e para o chão que você pisa. Somos feitos de uma pequena parte de tudo que nos cerca. Não podemos nos esconder. Tudo nos vê. Estamos ligados com todos os seres por meio da terra, da água e do ar. Dependemos deles para continuarmos no mundo e eles dependem da gente. Não somos mais importantes que eles, nem eles mais que nós. Fiquei refletindo sobre suas palavras enquanto olhava para o tronco de Atobá, observando o lugar em que ele tinha retirado as cascas. Então, me perguntou, o que vê aí? Ah, vejo que do lugar que a senhora feriu está saindo algo parecido com água. Sim, ela afirmou. Este é o mesmo líquido que sai de nossa primeira pele quando nos ferimos. Olhei atentamente para o Atobá e vi incontáveis cicatrizes antigas, de tamanhos e formas diferentes, desde o início do tronco até onde nascem três grandes braços. Foi nesse dia que vovó disse que os Atobás são sagrados. Continuei olhando para o alto, encantado pelo momento. Vi que aquela grande árvore de fato era como a gente, os seus galhos pareciam com os nossos braços, que logo se transformavam em galhos menores, como se fossem dedos vestidos de folhas verdes que mais pareciam unhas grandes. Minha avó continuou a falar daquela velha árvore como se fossem amigas íntimas de muito tempo. Disse que aquele Atobá conhecia o tempo das chuvas e do frio, o tempo do calor e o tempo que conduziam as brisas para acalmar os tempos. Falou ainda que aquelas cicatrizes foram deixadas por homens e animais que ao longo de suas vidas as usaram para curar suas enfermidades e ainda alimentaram-se de seus frutos. O Jotobaseira era o sábio e também o guardião dali. Ele ensinava o que não se aprende com os sentidos. No mundo temos que compreender a importância do existir, meu neto. Não vivemos a pena para nós mesmos. Existimos quando o outro existe e só nos completamos quando nos doamos como esta árvore que se deixa ferir para curar os outros. Só existimos juntos. Concluiu. É dela. Ai, eu levantei. Puts! 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 Puts!